Oi meus amores, bom dia, bom dia gente, hoje é domingo dia 19 de dezembro, se não foi eu corrijo, não é hora que eu fui editar o vídeo? Agora gente, são 6h20 da manhã e eu acordei faz um tempinho já, tô fazendo aqui um café, café todo prontinho na mesa aqui, porque eu vou pra missa, vocês viram que semana passada a gente foi na missa e hoje eu quero ir de novo, gente, que é muito, muito bom. Fazia tempo assim que eu não senti uma sensação tão boa, tão boa como é quando a gente vai na missa. Eu sei que tem pessoas que não frequentam, não gostam de frequentar e assim, eu respeito também, mas pra quem gosta de frequentar é muito bom, gente, assim, o coração da gente fica muito, muito em paz. Aí eu coloquei um café aqui, gente, a água na verdade pra ferver, vou fazer, arrumar um pão, que pão comprado eu não fiz pão ontem, porque esses dias tá uma correria aqui tão grande, gente, que esse negócio tem em contra casa, com esses negócios assim molhando aqui, tá essa correria grande, eu tô sem tempo pra fazer pão, pra fazer essas coisas. Mas eu comprei, gente, pão de forma, comprei também, pão sovado, isso aqui eu comprei, acho que foi antes de ontem, só que eu comprei dois pãos de forma e aí rende, né, e aí eu vou arrumando aqui e deixo pros meninos tomarem café, já que a missa começa, é, oito e meia, e aí por isso que eu quero dar uma organizadinha aqui pra já deixar meio caminho dado. Aí, gente, vou guardar essa loucinha aqui que eu lavei ontem à noite, aí ontem eu assei uma coxinha da asa, que eu comprei já temperada, gente, aí eu assei aqui na churrasqueira, aí lavei também, deixei aqui só pra ela secar hoje, lavei também esses pratinhos aqui, ficou só umas panelas pra lavar hoje, e aqui eu vou aproveitar, vou guardar, pra já deixar a mesa livre, já pra colocar, é, pra pôr o café aí, vou colocar o pó aqui também, gente, pra já, é, coar, porque eu acho que daqui a pouco ferve, ó, pra ela começar a apitar, gente, vocês aí, ai, acho que isso aqui eu coloquei errado, deixa eu arrumar, isso, nossa, ela apita, eu acho muito, muito bonito, ó, gente, vocês sabem uma coisa que eu tenho raiva na hora de fazer café, é, quando eu vou fazer café, que eu olho, gente, que o, a vasilha do pó do café tá assim, ó, tá vendo, gente, vazia, como é o André que tá fazendo café esses dias de manhã, ele faz, e aí, ó, gente, tá vendo, vazia, tá sequinha, não tem nada que eu peguei e até já cortei, ai, mas como é que pode, André, se vazio, ó, vazio, ele não encheu, encheu, nossa, e a água tá quase fervendo, mas eu também faço isso direto com ele, ele também, às vezes, vai fazer café de madrugada, e aí, é, quando ele chega no serviço, ele até me manda mensagem pra fazer café, e a vasilha tava vazia, pra abrir aqui as pontinhas do guardou, né, pra colocar lá, ó, pode ser, deixa eu arrumar aqui, tô começando, Tinha sobrado, era só esse aqui, eu achei que tinha mais, mas, na verdade, tinha mais, é que eles comeram, e eu não vi, aí eu vou cortar, vai ser esse aqui, as fatiazinhas, mas aqui também nem o Pedro e nem o Andrezinho, eles gostam de mussarela, não, aí, então dá, deixa eu colocar aqui esse pano, aqui essa toalha, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É uma panela Olha gente, esquentou já Agora vamos tomar café Os meninos acordar Eles tomam Nossa, derretou bastante Derreteu? Olha como derrete bem Olha Derreteu, olha lá Bem derretidinho Aqui, olha Nossa Comer, gente Tomamos café já, só eu e André Vou deixar aqui, cobertinho assim Porque aí os meninos tomam também E olha gente, quem está aqui Cielzinho, ele está sentindo Falta de Luna Porque Luna era uma companheira para ele De brincadeira, de tudo Né Ciel? Ei Ciel? Vamos tomar um banho já Porque já são oito horas Oito e pouco Hoje vai fazer um solzinho Vai Não, está levantando a roupa Ida, é mesmo Vou tomar banho então Vou tomar banho para a gente ir Olha gente, acabei de sair da missa E hoje eu vim em outra igreja Muito grande também Isso aqui estava lotado de carro E aí eu até ia gravar lá dentro um pouquinho Só para mostrar para vocês como que é Mas aí como muita gente Mas estava muito cheio de gente mesmo assim Aí não dava, não tinha como gravar Mas eu vou ver aqui Vou mostrar para vocês aqui Já está vazia Já está todo mundo saindo já Muito linda Aqui E estava lotado de gente Tinha gente aqui Até aqui em pé Aqui fora Estava muito cheia Né André? Muito, muito cheia Tinha pessoas aqui Sentadas ali onde o André está Escutando a missa Muito cheia Aqui dentro ainda tem algumas pessoas Tem que vir cedo Ó gente, como é grande aqui dentro Muito grande Enormo Aqui ainda tem outras Algumas pessoas Tem um cachorrinho aqui na frente Ali ó Deitado Olá gente Cachorrinho Muito, muito grande aqui Ali ó Cachorrinho Tem até um cachorrinho aqui na frente Cadê? Deixa eu mostrar Olha ele ali Está deitadinho Vem também assistir a missa Ó Viram gente O cachorrinho assim Tinha umas pessoas lá do lado Conversando E aí eu até parei de gravar Porque senão Eles estavam conversando entre si E ia sair a voz deles E tudo Mas O cachorrinho estava lá Deitadinho Logo na parte Onde a gente vai passando Né? Para pôr o álcool em gel E tudo E o cachorrinho lá Deitadinho Na maior tranquilidade Na maior paz Ele estava dormindo? Estava dormindo Se eu não estou Se eu não estou enganada Essa aqui é Nossa Senhora do Carmo Mas assim Eu não sei de certeza Se é Eu estou Só falando assim Mas eu acho que seja Nossa Senhora do Carmo Muito linda Essa imagem aqui Muito bonita mesmo Ó gente Chegamos em casa já Tirei só aquela blusa Que eu estava com ela E vesti essa aqui E eu passei também No mercado Eu quero Para vir fazer Hoje no almoço É costela Com mandioca Gente E o quilo Da costela Com mandioca Da costela não Da mandioca Aqui assim Já de cascada Está por 5 reais E 40 Eu acho Mas quando é com casca Também está quase Esse mesmo valor E essas aqui Costuma ser bem melhor Do que Dificilmente a gente Compra uma dessa daqui Que seja ruim Gente Eu comprei essa ração Que é a que ele gosta Mesmo Olha o vó Ele olha Ó Ó mamãe Olha aqui Esse Olha Eita Olha aqui Ó Vamos abrir aqui Vem cá Gabrielzinho Abrir aqui Para dar para ele Dessa aqui Ó Ó o outro Olha o outro Chegando Olha assim A cara de purim Gente Esse gato ali Da caixa Ó Vou pedir para Gabrielzinho Ó Aqui ó Está morrendo de fome Gente Mas olha como é Que está a vasilha Deles lá Olha ali Tem ração lá dentro É só porque Eles parecem Não gostaram muito Da outra não Essa vasilhinha aqui Ó Gabriel Coloca aqui Para Para Cielzinho Porque o bichinho Era o que estava Mais doido E o que está ficando sem Ali Cielzinho Tá bom Tá bom Gabrielzinho Não pode pôr muita não Senão depois eles não comem Nossa Ó Como aí Meu amor Ó Eu comprei essa banana prata Que estava de 3,40 Essa banana nanica Também Gente Estava de 3,40 Ó Na verdade Eu fui lá no mercado Mas para comprar a ração Aí acabou Que a banana Estava até barata Porque eu vim Em outros lugares Aqui Gente De 5 reais A banana E lá Ela estava até mais Em conta Aí eu comprei Essa Aqui E essa prata Também Queijo ralado Também Aqui ó Gente Tá vendo Já vem raladinho E tudo Estava por 19 reais O quilo do queijo Ó como estava barato Porque o queijo Esse tempo Estava até de 40 reais E fazer pão de queijo Comprei essa costela Também aqui ó Ela estava de 21 reais e 90 Deu 37 reais e 78 A costela Meninas estão aqui Gente Limpando a casa Já na verdade Acho que já estão terminando Terminando de limpar a casa Já limparam o fogão Limparam aqui Eu que sujei Essa parte aqui agora E ó Gente Ainda estão comendo Aqui ó Mayra parece que lavou O banheiro Parece não Foi Mayra que ficou Responsável por lavar O banheiro Agora vou guardar Essas bananas Guardar essas coisinhas E já começar A fazer o almoço Porque gente Agora já são É vou colocar Até as bananas aqui Agora já são 10 horas Já a hora Passa muito rápido Colocar as bananas aqui Ah meu Deus Ó Eu tenho uma coisa aqui Que elas se soltam Tão fácil Do Do cacho né Ó Essas aqui também Como se soltaram Ó Ó gente Eu já dividi a costela Eu não vou cozinhar Toda de uma vez Vou deixar essa aqui Ó Vou guardar na geladeira E vou cozinhar Essa aqui Ó gente O Vinícius Mandou um vídeo Agora De como que foi Como que Rana não Como que Luna Acordou Ó gente Já coloquei Tampei a panela Ó Tá quase pegando a pressão E eu tava aqui Agora Até pensando em Luna Quando caíram os vídeos Gente Que o Vinícius mandou Pra aqui pra mim Pra mim ver como que Luna Tá lá né Como que ela tá se adaptando Ela tá lá Brincando Daquele jeito Que ela tá lá Daquela Brincando Daquele jeito Ela parece que não tá sentindo Saudade da gente André André foi lá na frente Aquele gente Pra lavar rosto O que dá A gente tem que aproveitar Pra secar roupa Porque gente Assim Realmente Aqui Não tá tendo Esse Tempinho de sol Não Se a gente não tiver Esperto Nas roupas Pra secar Não seca roupa Vou colocar aqui Já Porque Ó Cês tão vendo Né gente Que tá Essas toalhas ali Tava tudo aqui André tirou Tá vendo Aí vai assim Abrindo espaço E colocando Outras Ah gente Os quiabos Nasceram ali Ó Vamos levar Pra plantar Lá na chacra Quiabos São esses aqui Só nasceram Esses Porque os gatos Começaram a entrar Aqui Subir Deitar Aqui em cima Eles não usam Aqui como banheiro Ó Porque cês tão vendo Não tem nada De marca Que eles usaram Aqui não Mas eles passam Por cima daqui E deitam E aí É Matou Alguns Ficou só esses pezinhos Quem era André Eu vendendo queijo Vendendo queijo Você comprou Não Não Uai Ele chamou ali Pra vender queijo Ah o homem que morava aqui Comprava Era Eu tô Levando no braço No braço Ó É no pescoço Esses tapetes Aqui ó Cê lembra André Que eu tirei eles ontem Do arame Tudo limpo Seco Aí eu fui tirando Dobrando eles aqui No banco E esqueci eles aqui Embaixo Da goteira Que aconteceu Mãe Seu tudo molhado Aqui ó Falou assim Ah vai molhar tudo E vai me Tá molhando Desse posto né Vai Não Quem te ensinou A colocar roupa A colocar roupa assim Eu viu gente Foi eu Podia dizer assim Ah mas foi a mãe dele Mas não foi a mãe dele não Foi eu que ensinei ele A colocar a roupa aqui no ombro Deu uma batidinha nelas André Pra não ficar É muito engiada né O que Por que uai Pra evitar Uai de ela ficar engiada Eu nem posso Não ficar engiada não Mas aí Aí mesmo Você não botou Nenhuma sua ainda Então aí sua Você deixa amassada É uai E a do menino Você bate Mas por que não pode Ser engiado Eu fico agora Oi Tá Não Agora fica Nossa que leve É casamento de raposa Você lembra Que lá Costumava falar Lá em Alagoas Que quando tava Chovendo E com sol Era a raposa Casando Não tem que falar né Que burro de carga Que pega os caçual Só porque Só porque Você uai Tá pegando a roupa É Bota só a roupa Aí você entende Opa Não E sem contar Que você deixou Um monte aqui ó Não Não André É roupa mesmo Você tá achando Que é as roupas Íntimas né Que ele deixa tudo André Deixa todas As peças íntimas Aqui Até cueca Fecha de baixo Tome Mais Acho que é ele Que tem tempo Que ele tá lá Ué Ele já explodiu Que já explodiu Coitado Vai lá Pesca Oi Eu desliguei Mas não parece Ele não É não Esse barulhão Que tá lá Não é dele não É da panela Desliguei Nossa Essa quantos são Da calça de Pedro Eu vou deixar Eu vou deixar ela Aqui de molho Você tem que pôr ela Dentro dele Pôr ela de molho Depois Os dois Eu vou pôr ela De molho E aí depois Eu esfrego Ela Com Todas as roupas De Pedro Tem que ser Esfregadas Com escova Porque senão Não limpa Porque as roupas De Pedro Elas é muito Suja A sua Não é tanto Não É suja Mas não tanto É É a minha cara Eu tô limpo Não é não Ué Pedro Também é limpo Tem cara de limpo Mas não chega Se deslimpo Não Isso é verdade Eu tô limpo Todo lugar Colocar as dele Aqui Aí depois Eu venho aqui E Desligo a máquina E passo uma escova Nela E coloco de volta Na máquina Aí galera Se quiser me contratar Eu tô aqui Pra colocar roupa No arame Olha lá Não Eu põe roupa No arame Põe arroz No arame Põe o que mais Tudo É motorista Tudo 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 Aqui a planta Aquela lá André pendurou ela aqui Como eu mostrei Até outro dia E ela ficou muito linda Aqui Olha ela tá seca Acho que eu vou colocar Um pouquinho de água Aqui Parece que ela não é muito De gostar de água Mas É Diz que É Mas ela não gosta Também de passar sede Então Eu vou colocar um pouco D'água aqui nela Que ela tá seca Essa é a água Que nós levamos pra roça Naquele dia E ó Ela tava Ontem ela nasceu a flor Mas ela morre Igual vocês deixaram Nos comentários Que todo dia Ela nasce a flor E todo dia ela morre Olha ela É Ela não dura No outro dia Ela amanhece morta Mas aqui já tá nascendo Outras Ó Aqui Isso é uma tranca Mas essa eu não quero não Você não queria ser Essa própria pessoa André Você tá lá Bonitão No dia No outro dia Tá morto No dia seguinte No dia seguinte já É Bora gente Terminar O almoço Hum Cheiro de carne Gente Pense no cheiro De bastante fogo aqui Pense no cheiro de carne Que tá aqui Ó gente Terminei de fazer o almoço Já E vocês acreditam Que Tá chovendo E tá chovendo muito Eu achei que tava chovendo Fraquinho né Que eu nem tinha vindo aqui olhar Só escutei É o barulhinho da chuva E André chegou lá na cozinha E falou Marcela Tá chovendo Mas gente Assim eu não tirei As roupas mais do arame Porque só hoje Já foi tirado duas vezes As roupas do arame Dessa vez agora Eu não tirei mais não Deixei mesmo Deixei lá Porque Ui caiu uma manga Porque não vou tá só tirando Trazendo pra cá pra lá Trazendo pra cá pra lá Não Pode ser que hoje Mais tarde faça um solzinho E aí elas Elas seca né Porque Vou tirar A gente A gente enlouquece Aí gente Se eu mostrar aqui o almoço Ó Eu passei a costela pra cá Pra essa panela Pra facilitar né Já que a outra é grandona Aí aqui ela fica melhor Aí aqui ó Gente tá o feijão Deixa eu pegar a concha Vou pegar a concha Assim gente Porque aí né Melhor Tá vendo Feijão aqui ó Tá gostosinho esse feijão Só esquentei né Porque eu cozinha muito feijão E aí eu só fiz esquentar Uma salada de alface E tomate É A costela Tá assim ó gente Que linda que ficou a costela Que ficou por conta de André Fazer Fez logo muito Pra Almoço e janta Ó gente Soltinho Gente Nessa panela Tem Quatro Hambúrgueres Que eu fritei Que né Todo mundo que come costela Né gente Como vocês sabem E aqui é Umas Coxinha da asa Que eu tinha assado ontem No Na churrasqueira E aí hoje eu coloquei aqui Só pra esquentar também Pra não perder Pra comer então gente Vamos comer Estejam todos servidos Gente É o nosso almoço Nosso almoço de domingo Aí eu vou finalizar por aqui Gente O vídeo Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo É Eu vou atualizando vocês Como que tá a Luna E vocês não se preocupem Gente Com a Luna Que nós Nós todos aqui Vamos ficar de olho É Vamos sempre tá mantendo contato E tudo direitinho Pra saber como que Luna tá E eu já até falei né Pra Maria Maria fala pro Vinícius Se ele não Se ele não for querer Luna Traga a Luna de volta Maria falou Não mãe Ele quer sim Ele tá lá doidinho Tá com ela Então espero que ela seja Muito amada lá E que ela dê muito carinho também Porque Luna É assim Um bichinho de estimação Quando a gente cria assim A gente dá carinho a eles Mas eles dão muito mais pra gente O que eles fazem Por a gente É muito mais Além de tudo Que a gente dê pra eles Porque eles dão pra gente Um carinho sem Sem igual Assim Sem igual Eu sinto saudade de Luna O tempo inteiro Todo lugar que eu vou aqui Eu sinto saudade dela Mas eu sei que lá Ela tá bem E se ela não tivesse bem lá Eu traria ela de volta pra cá De novo Porque ela ia ter a casinha dela Aqui O lugar dela Sempre assim Caso ela precisar Como ela precisou Quando pulou o muro Vindo aqui pra gente Não tá sendo fácil Mas É Vamos levando Vamos ver como é que vai ficar Então é isso Gente Tchau Fiquem com Deus Que Jesus Cristo Abençoe grandemente A vida e a família De cada um de vocês E os protejam De todo o mal Tchau gente Fiquem com Deus E vamos almoçar Vamos pro nosso almoço De domingo Tchau galera Até a próxima Tchau Dá o like Esparrama Tchau Pode continuar Tchau gente Fiquem com Deus